Vem comigo que hoje eu vou fazer maluquice Eu tô aqui na real pra fazer um desafio de resistência Agora são 8h42 e eu não sei em que horas eu vou conseguir sair do meu PC por causa desse desafio Tá, e qual é esse desafio, né mano? Como vocês já devem saber, eu tô sorteando 10 baionetas dessa daqui 10 facas pra 10 pessoas diferentes Eu já consegui pegar lá no K-Drop 5 baionetas Ou seja, ainda faltam 5 Nesse vídeo o meu objetivo é pegar mais baionetas Quantas eu vou conseguir pegar? Não sei Pelo menos 1 Mas é agora que entra o desafio Eu só posso pegar essa baioneta no sistema de upgrade Com upgrades abaixo de 3% Mano, eu não sei até quando eu vou ficar aqui até dar certo E eu vou tá sempre fazendo upgrades, mano, mínimo do mínimo O menor possível, tá ligado? Eu tenho algumas skins aqui Eu não sei se elas vão ser o suficiente Então vamos começar essa saga Porque, mano, eu não quero ficar a madrugada inteira no PC Ou também eu posso tá exagerando De repente o K-Drop dá aquela ajudada Esse site maravilhoso que você pode utilizar o cupom POLIX É só vir aqui no código promocional Digitar o meu cupom Cupom POLIX Você tem que se coletar Você ganha 5% de bônus Se for sua primeira vez, você ganha 0,50 doll E ainda pode participar do sorteio das 10 baionetas Que eu vou pegar agora Uma agora, ó Vai! Vem! 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 Vai ser uma noite longa Calma, mano, calma Vamos se organizar aqui Vamos se organizar aqui Isso aqui não é bagunça Isso aqui é o maior site de abertura de caixa que existe nesse mundo Que é hidrópico, o POMPOLIX Perdão, é o força do ar Primeiro de tudo, tá? Mudar a energia, mano Que eu já cheguei falando Ah, isso aqui vai ser uma prova de resistência Não vai, não vai Sabe por quê? Porque eu vou tirar Nos próximos 3 upgrades eu vou tirar a faca E aí outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó Eu vou mudar o lado aqui dessa parada Porque tem como mudar, quer ver? Ó, girar aqui, roll Tá vendo? Aí foi lá pra baixo Era isso que tava faltando Dá uma mudada também de energia, pô Pra mudar as coisas Agora, ó Que drop Eu descobri uma falha no site Cara, pra falar uma sinceridade aqui Eu não tava esperando muito não, tá? Pô, eu falei que era que horas lá na introdução Agora são 8h42 E eu não sei em que horas eu vou conseguir sair do meu PC Por causa desse desafio São agora 8h53, cara Só upgrade abaixo de 2% Não foi nem 3 Só skin baratinha Acredito que eu tenha ficado no lucro Então como foi muito rápido, cara Porque o Pompolix não faz Eu vou tentar pegar mais uma É o desafio, tá ligado? Eu preciso pegar 5 mesmo Então vamos continuar com a prova de resistência Mas sem brincadeira nenhuma Eu tô sentindo que eu vou pegar nas próximas 3 Nas próximas 3 jogadas, ó Uma Tá, tá, calma Agora 2, beleza? Beleza Se não vier agora não tem problema Que eu falei as últimas 3 Beleza, tranquilo Não tem problema não Pode passar, tá suave Beleza E aí agora que tá o macete Lembra que eu falei que às vezes tem que mudar a energia? É uma parada de energia, tá ligado? A gente vai fazer o que? Vai votar Vai votar não, calma Vai girar o bagulho aqui do Roll Lá pra cima Beleza Vamos botar lá de novo Mas qual que tá o segredo? A falha no site Esse relâmpago aqui significa que eu vou botar o upgrade no modo rápido Então ao invés de ter aquela animação demorada Aquele girinho, né, que o bagulho dá Ele já vai me dar o resultado agora E o resultado é vitória Galera, ó O bagulho vai ser o seguinte agora Não tá dando muito bom não Eu vou juntar essas duas Galil E mais uma WP Não, eu falei menos de 3%, né? Então, essa WP aqui Com essa e tira essa Galil Beleza É agora Rapaziada, vamos lá A gente devia ter aproveitado nossa sorte E ter saído na primeira faquinha que a gente tirou Que agora tá azedando Vou fazer o seguinte Tem como aqui você fazer o upgrade Que o K-Drop é este bagulhinho Triangle Mode Que ao invés de girar essa setinha aqui Vai girar o círculo, se eu não me engano Um bagulho desse, quer ver? Ó, 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 ó Gira o negócio, tá ligado? Ó, gira a luzinha O que que isso muda? Nada Porém, rapaziada Porém Vamos mexer nas energias, tá ligado? Vamos mexer nas energias Que não vai parar de jeito nenhum Eu vou botar agora, mano 3% de chance, tá ligado? Tá, não pode passar, né? Não pode passar de 3% Vambora 2.43 Ai, velho Não dá nada não, né? Porque eu ainda tenho 77 itens aqui comigo 77 é muita coisa Tem que dar muito errado, mano Tipo agora Mil milhão de anos depois Vai, Keydrop Não tô mais aguentando muito, não Vambora Eu já não aguento mais ouvir Esse barulho da roleta girar, velho Me dá uma faquinha aí Olha a bosta que deu, mano Imagina se isso cai em mim, velho Quase, mano Olha isso aqui Quanto vidro Tá maluco? Era mó copão Meu Deus do céu, cara O que aconteceu foi o seguinte Eu já tava mó tempão fazendo upgrade Não tava dando certo Aí eu decidi dar uma relaxada na cadeira Tipo, ficar mais assim, tá ligado? Só que pra eu ficar no enquadramento Eu decidi ajeitar a câmera Mas esse meu tripé, ele não tá tão firme Então, tipo, uns dois minutos depois Que eu ajeitei minha câmera Ela caiu em cima de um copo de vidro O copo de vidro quebrou no chão E quase deu ruim E quebrar copo, mano É sinal de azar Então eu acho que eu gastei o meu azar agora Então nada mais justo Do que eu pegar uma faca, né? Nesse exato momento Foi Foi, velho Foi Obrigado, cara Obrigado, velho Beleza, Keydrop Beleza Obrigado, cara Não demorou tanto Depois que eu quebrei o copo Tá vendo? Lembra que eu falei que eu acho que ainda tinha Eu tinha 77 itens, né? Não foi isso que eu falei? Teve aquela hora lá que eu falei que tava com 77 itens Aí, ó Gastei, mano 20 itens e já consegui a segunda faquinha E agora que a gente já tava com duas Não vamos abusar também, né, mano? Então eu vou fazer o seguinte Com essas skins aqui que sobraram Eu vou usar o contrato do Keydrop Que eu já consegui boas coisas aqui no contrato Que o contrato do site é muito bacana Vou fazer o contrato com 30 itens Quero nem saber São todos esses itens aqui que eu tô botando E aqui embaixo mostra, ó Que eu tô botando um valor de 100 dólares em skins E aí quando eu clicar em criar contato Essas 30 skins vão virar uma E essa skin pode valer de 20 dólares a 363 Imagina a gente tira uma faca, tipo uma baioneta aqui Não, isso aqui não é uma baioneta não Não tem problema, não tem problema Calmou, tá? Calmou Porque agora, velho Olha só Como a brincadeira do vídeo é pelo conteúdo aqui Eu posso tentar transformar essa AK nessa baioneta Como eu já abri mão do desafio mesmo de 3% Já que eu já peguei duas facas Eu vou até ir mais Eu vou botar mais skins aqui 47% Eu acho que a gente ficaria muito louco Caso a gente acertasse esse upgrade Vamos tentar Perdemos Ah, não Vambora, velho 15% Minhas últimas skins Por favor, vai Por favor, vai Por favor, vai Por favor, vai Para Para Caraca, mano Pelo amor de Deus Eu precisava disso? Precisava dessa emoção toda? Eu precisava ter perdido aquele upgrade de 47%? Ué, brincadeira, mano Pelo menos conseguimos 3 facolas, rapaziada 3 baionetas, tênis Isso aqui não é meu, vocês sabem Essa belezura aqui vai cair no inventário de um de vocês Na verdade, de 10 de vocês Estão me assistindo agora Como eu já disse, mano Eu estou sorteando 10 baionetas dessas É o maior sorteio que eu já fiz na minha vida O mês passado das 3 talas da Butter Tinha sido maior E aí esse mês eu decidi me superar um pouco mais Sorteando 10 dessas baionetas Eu acho que, mano Vai ser da hora demais fazer 10 pessoas felizes Lembrando que para participar Você tem que vir aqui no K-Drop O maior site de abertura de caixa Vem em código promocional Digita Polyx Coletar E aí colocando qualquer valor aqui dentro do site Você já pode entrar no sorteio É só preencher o formulário Que eu deixo sempre na descrição do vídeo Até agora tem pouca pessoa participando, tá? O sorteio vai estar acontecendo nos próximos 20 dias Ou seja, não é tanto tempo Então não dá mole Porque é muito skin, mano Para 10 pessoas É muita gente Se você gostou do vídeo Não esquece do like aqui embaixo De se inscrever no canal Para me ajudar no sonho de 200 mil inscritos Muito obrigado pela sua audiência E amanhã eu já vou ter que ir atrás de comprar um copo novo E amanhã eu já vou ter que ir atrás